O que mais tempo na escola significa envolver os jovens em mais projetos? Na verdade a escola é um agente social mais significativo para a promoção de conhecimentos e capacidades que envolvem as dimensões ética, social e sintética. O que eu acho é que se sorge para o que os jovens aprenderam. Eles podem experimentar no final do GTS, experimentar e treinar. Aqui em Galileo tentamos sempre, ao longo do dia, em ferias, com o ensino ou com o ensino do ensino do ensino. É muito importante que os alunos no tempo extra que passam nas escolas aproveitem esse tempo para desenvolver atividades ligadas à cidadania e sobretudo à sustentabilidade. Porque enquanto cidadãos podem crescer bastante com esse tipo de atividades. É importante que ganhem alguma consciência da importância que há hoje em dia na atitude cívica perante, por exemplo, neste caso, o ambiente e a sustentabilidade. Ainda, o desafio da de uma escola para desenvolver, que as escolas podem ser cada ele, que você merece a escolas e int communications ríos. O desafio é a escolha de todas as escolas e cidadãos e a escolas e o número de todas as escolas. O desafio é um o desafio de todas as escolas e o se manoscartes. O desafio é que todos os filhos têm sempre o número de todas as escolas. Tchau.